Olá, seja muito bem-vindo ao TVU Jornal, primeira edição de dezembro. Já chegou, 2015 está logo aí com ele a temporada de chuvas. O fim de semana foi chuvoso em Votopuranga e a semana promete ser igual. E vamos agora aos destaques de hoje do TVU Jornal. 46 famílias dos conjuntos habitacionais Ipiranga, 1 e 2, receberam as chaves da tão sonhada casa. Casais de Votopuranga disseram sim no casamento comunitário, que já está na quarta edição. O evento é organizado pelo Fundo Social, em parceria com o Cartório de Registro Civil. Alunos do curso de Medicina da Unifev participaram de uma campanha de prevenção ao câncer de pele. Isso e muito mais agora no TVU Jornal, que está no ar. Boa tarde. E 46 famílias dos conjuntos habitacionais Ipiranga, 1 e 2, receberam as chaves da tão sonhada casa. Uma rua, um endereço, uma casa. Agora as famílias dos conjuntos habitacionais Vila Ipiranga, 1 e 2, podem receber com muito carinho os amigos e a família. A realidade por aqui era diferente há alguns anos. Agora, quando voltam para onde moravam, encontram muito mais que janelas e portas, mas um sonho realizado. Agora vai ficar bem melhor, né? Endereço fixo, casinha boa, de alvenaria. Antes era barraca, agora não. Agora é tudo certinho, estruturado. Agora está bem mais fácil seguir a vida. É endereço fixo, agora pode dar CEP, endereço? Agora tem, agora tem. Agora tem, até os cobradores vão achar mais fácil também. Estou muito feliz, muito, agradeci muito a Deus que conseguiu uma casinha para me morar. Eu e meu, né? Graças a Deus, estou muito feliz e muito agradecida pelo prefeito de Votoporanga. Se fosse para pagar aluguel ia ser difícil? Ia ser difícil, porque diarista você já viu, né? É o salário mínimo, então... Dona Sueli chegou bem cedo. Fez questão de acompanhar tudo. E claro que a felicidade não coube dentro dela. Daqui a alguns dias, vai estar em uma dessas casas com uma vida que sempre sonhou. Representa tudo na vida da gente, né? Porque é um sonho que a gente sempre sonhou para ter. Agora a gente está realizando, né? A vida nossa, de agora para adiante, vai ser um sucesso. Tudo que a gente puder fazer de bom é para a nossa casa. Então, vamos à vida, vamos viver, né? Nada de pagar aluguel mais. Não, Deus me livre. Aluguel morreu. As 46 casas têm dois quartos, sala, banheiro e cozinha. Foram construídas em uma área de mais de 43 metros. Em breve, regiões que eram favelas de Votoporanga como esta, terão conjuntos habitacionais como esse. Conhecer a realidade das famílias que viviam aqui, que era uma realidade muito difícil. Viver em barraco, uma favela antiga da cidade. Esse foi um compromisso que eu fiz lá atrás, quando, na primeira campanha, que eu conheci todas as favelas. O meu sonho era desfavelar todas as regiões da cidade, para que nós pudéssemos oferecer casas dignas às famílias que até então ali moravam. Com essas casas aqui, já muitas famílias que foram também para o Boa Vista, que estão vindo para cá. E só vai faltar agora do Matarazzo. Com a São Cosme também, a intenção é entregar até o primeiro trimestre do próximo ano. E aí vai faltar só apenas o Matarazzo, que a gente espera fazer a partir do ano que vem. E no máximo, no início de 2016, entregar essas casas. E assim, Votoporanga não terá mais nenhuma favela. Que acho que é o sonho das famílias que estão e de todos os votoparanguenses que sabem que não querem que Votoporanga tenha favela. Eu eleito agora deputado federal para apoiar a cidade de Votoporanga, ajudar o prefeito Júnior Marão nesse desenvolvimento. Especialmente na área de habitação, de saneamento, de infraestrutura urbana. E nas áreas que eu trabalho há muitos anos, que é a área da educação e da saúde. Então, acho que essas são as áreas prioritárias do meu mandato e é o que eu vou trabalhar por Votoporanga. Os moradores receberam as casas sem aquecedor solar, mas a promessa é que ele será instalado em breve. Coisa justa, é uma reivindicação que nós vamos fazer ao CDHU. E eu espero que em muito pouco tempo a gente possa ter esse benefício para todos os moradores também. Os moradores terão até 25 anos para quitar o financiamento habitacional, que foi subsidiado pelo governo do estado de São Paulo. As parcelas não ultrapassam 15% da renda dos beneficiários, que recebem até 3 salários mínimos. E 35 casais disseram sim no casamento comunitário de Votoporanga, que já está na quarta edição. E é organizado pelo Fundo Social em parceria com o Cartório de Registro Civil. O objetivo foi regularizar a situação familiar desses participantes e, claro, realizar o sonho do matrimônio. Mais de 30 casais disseram sim nesse sábado no Votoporanga Clube, com direito à daminha e à marcha nupcial. Essa é a quarta edição do casamento comunitário realizado aqui em Votoporanga. O evento é uma parceria do Fundo Social com o Cartório de Registro Civil das Pessoas Naturais. E autoridades marcaram presença, como o prefeito Júnior Marão e Eliezer Casale, presidente da Câmara. A cerimônia religiosa foi dirigida pelo pastor Braulio Mendes. E a maior parte dos casamentos foi de reafirmação conjugal, até porque a maioria dos casais já vivem juntos. E o resultado foi este, o sorriso e a satisfação no rosto de cada um deles. O casamento comunitário civil foi instituído aqui em Votoporanga por uma lei municipal de 2002. E a prefeitura intensificou os trabalhos de combate à dengue em Votoporanga. No fim de semana, vários trabalhos foram realizados com a intenção de conscientizar a população sobre a importância da prevenção. O combate à dengue continua sendo um grande desafio para as autoridades de saúde. Nessa época, com a chegada do período de chuvas, a preocupação aumenta. Para chamar a atenção da população sobre a gravidade do problema, A Secretaria Municipal de Saúde aderiu à Semana Nacional de Mobilização contra a Dengue. Sábado pela manhã, foi realizada uma passeata pela rua Amazonas, até a Concha Acústica. Quem passou pelo local teve a oportunidade de receber orientações e participar de brincadeiras educativas. Tudo para reforçar as ações de combate ao Aedes aegypti, mosquito transmissor da dengue. A gente está numa semana de intensificação dos cuidados na prevenção da dengue. Então é uma forma de a gente chamar mais atenção da população, por isso de todos estarem de preto, por conta da gravidade que é essa doença no nosso município e em todo o país. Até o Papai Noel participou. Sim, eu vim lá do Polo Norte, vim acompanhar o que está acontecendo aqui. Para você ver, troquei até minha camiseta e estou apoiando essa luta contra a dengue. Aparecer embora é uma boa coisa porque a gente já não aguenta mais esses mosquitinhos, viu? E infelizmente eu tenho que falar uma coisa, perto da minha casa tem muito lixo lá jogado, filho. A corporação musical Zequinha de Abreu também aderiu à campanha. O público pôde conferir um repertório variado. E só neste ano foram registrados mais de 3.200 casos de dengue em Votupuranga, sendo pouco mais de 2.800 confirmados. E alunos do curso de medicina da Unifev participaram no último sábado de uma campanha de prevenção ao combate ao câncer de pele. O evento contou com a participação de dermatologistas. A iniciativa faz parte da campanha nacional de prevenção contra o câncer de pele. O evento foi organizado pela Sociedade Brasileira de Dermatologia, em parceria com a Secretaria da Saúde e Unifev. A gente está aqui para orientar a população, para conseguir prevenir o câncer de pele, que é um câncer possível de prevenção. E também para diagnosticar lesões suspeitas e ir direto para o tratamento dessas lesões. De acordo com o Instituto Nacional do Câncer, devem ser registrados este ano 188 mil novos casos da doença, o que preocupa as autoridades de saúde. Alunos de medicina, juntamente com dermatologistas, realizaram exames na população. Além disso, foram passadas orientações sobre os riscos e prevenção do câncer de pele. A professora doutora e coordenadora da campanha, Adriana Bufolin, fala sobre a iniciativa e a importância da participação dos alunos. Eles estão aqui ajudando com tudo, estão muito interessados em aprender e eu acho essencial, assim, para, já que a gente tem o curso de medicina em Votuporanga, eles participarem desses eventos. É uma iniciativa muito boa, essa é uma campanha nacional da prevenção do câncer de pele. Votuporanga é uma cidade com grande potencial, precisa participar para ajudar esses pacientes que têm alguma lesão suspeita para serem encaminhados o mais breve possível para um atendimento adequado. Eu acho muito importante a gente estar mantendo esse contato com o público, ainda mais para nós, somos estudantes de medicina, quanto mais contato, melhor é. E eu acho essa campanha muito importante porque câncer de pele é muito incidente hoje. Então, quando a gente pode ajudar, eu acho que é sempre bom. A população está atenta e não perde a oportunidade de participar de campanhas como essa. É muito boa, né? Serve muito para nós que estamos atrasados, procurando um tratamento aí, que nem no meu caso mesmo, porque já está com os dias que eu estou prejando um encaminhamento e para mim já adianta mais, né? Eu acho importante essas coisas, viu? Votuporanga está de parabéns nessa parte, viu? Quase meio século contribuindo com a formação de crianças e jovens aqui de Votuporanga. Em 45 anos, muitos votuporanguenses já passaram pelo centro social, onde começaram suas carreiras profissionais. São 45 anos formando jovens e ajudando milhares de famílias por meio de projetos desenvolvidos no centro social de Votuporanga. Um trabalho que tem feito a diferença na vida de votuporanguenses. Nós sabemos, temos plena ciência e conhecimento da importância de um centro social e isso nos deixa realizados e felizes. Então a comemoração, embora nós tivéssemos centrado nesses três dias, a comemoração para o mês inteiro, porque nós fazemos todos os projetos, tem a sua comemoração, todos os projetos, tem a sua festa e participam ativamente. E tantos anos de história foram lembrados na tarde dessa sexta-feira. Além da comemoração, foi realizada também a entrega de lacres de latas de refrigerante para o Hospital de Câncer de Jales. Uma iniciativa de solidariedade e consciência social. A gente fica contente que todas as escolas também participou em benefício do Hospital de Câncer de Jales. É tão legal você ver as crianças desde pequenininho contribuir para alguma assistência, né? E também as professoras passando para eles a contribuição que isso tem com o meio ambiente. Que um lacre demora de mais de 100 anos para ele ser a decomposição. Então é muito gratificante a gente receber dessas crianças esse montante de lacre em benefício de uma entidade. Um gesto simples que pode ajudar muitas vidas. É muito importante a doação desses lacres porque ele é vendido, né? E a renda é convertida para a compra de cestas básicas, de fraldas descartáveis, de suplemento alimentar, de sutiãs para as que fizeram o tratamento, que se operaram do seio. Então é tudo convertido para o paciente com câncer, certo? Para ajudar o paciente com câncer. Para arrecadação, alunos de escolas municipais se uniram para este projeto. Estenda sua mão. Desde pequenos, já aprendem a importância de ajudar ao próximo. Vontade para ajudar não faltou. Eles se empenharam bastante, né? Eles já tinham esse costume de estar arrecadando os lacres. Então muitas crianças, logo no começo da campanha, levaram garrafas já cheias, né? Então, assim, eles se empenharam bastante. A tarde contou também com uma apresentação da música Livre Estou do filme Frozen, que recebeu um toque ainda mais especial nas vozes de duas alunas do projeto Bem Viver 1, que atende crianças a partir dos seis anos de idade. A polícia continua as buscas por um homem que atacou a marretada as duas jovens na região norte de Rio Preto. As vítimas, que teriam sido escolhidas aleatoriamente, tiveram afundamento de crânio e estão internadas em estado grave. Segundo a assessoria do hospital de base, a jovem Grace Pereira de Brito passou por cirurgia, está na UTI e respira com a ajuda de aparelhos. É grave também a situação da adolescente Evely Andresa Reis Souza, que também passou por cirurgia e está na UTI da Santa Casa. Dois homens foram presos depois de tentarem arrombar um caixa automático no bairro São João, em Aracatuba. A ação teria sido feita por três pessoas, mas uma conseguiu fugir. Segundo informações da polícia, os suspeitos usaram um maçarico, mas não conseguiram ter acesso ao compartimento onde fica o dinheiro. Eles tentaram fugir, mas acabaram batendo o veículo em uma árvore. Os dois homens presos foram encaminhados para a central de flagrantes de Aracatuba, e a polícia procura pelo terceiro suspeito. Uma pesquisa da Federação do Comércio Varejista mostra que o faturamento dos supermercados cresceu quase 90% neste ano na região de Aracatuba, mais do que o acumulado em todo o estado de São Paulo. Já são nove supermercados de grande porte instalados em Aracatuba, que tem 180 mil habitantes. A cidade de Rio Preto, aos poucos, começa a entrar no clima de Natal. A Secretaria de Desenvolvimento Econômico e de Negócios de Turismo iniciou na última semana a instalação da decoração de Natal pelas árvores do calçadão. A decoração será composta de luzes, que serão instaladas nas árvores das praças Rui Barbosa e Dom José Marcondes. A decoração deve estar completa até 10 de dezembro. A Avenida Alberto Andaló receberá iluminação nos coqueiros do canteiro central, no trecho entre a rua Jorge Tibiriçá e a marginal da rodovia Washington Luiz. E no próximo bloco, a previsão do tempo para este começo de semana em Volta por Anga. E também os comentários esportivos de Jociano Garofola. A gente volta já. Muito bem, de volta e vamos ver como fica o tempo neste começo de semana aqui em Volta por Anga. A semana começa com sol e aumento de nuvens, pancadas de chuva à tarde e à noite, mínima de 20 e máxima de 35. Neste momento, 25 graus. E os homens estão se cuidando mais. Pelo menos é o que aponta uma pesquisa realizada pelo IBGE. O público masculino tem investido mais na beleza. E aqui em Volta por Anga, não é diferente. Dá uma olhada. Os homens modernos estão bem mais exigentes com o corpo. A preocupação não é apenas malhar. A vaidade masculina de agora vai muito além de cortar o cabelo ou simplesmente fazer a barba. De acordo com o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, os homens estão investindo cada vez mais em beleza. Movimentam juntos, por ano, cerca de 80 milhões de reais. O Brasil é responsável por 12% do faturamento mundial. E até o ano que vem deve ocupar o primeiro lugar. José Francisco faz parte deste grupo. Com 44 anos de idade, o zelador é atento. Há seis anos, frequenta a academia e gosta de se cuidar. Eu já estou com seis anos de academia. Antes eu fazia, todo dia, agora eu estou três vezes na semana. Limpeza de pele, cabelo, luzes, unhas, pé e mão. Primeiro por uma questão de amadurecer bem, ter um corpo bem, se sentir bem, a vaidade. E também por manter o corpo, uma visão melhor. Outro que sempre está bem apresentável, com o cabelo em ordem, arrumado, é o modelo Vinícius Ribeiro, que também é empresário do ramo de bebidas e drinks. Durante todo o dia, ele fica assim, preparado para atender os clientes. E garante que tudo é questão de higiene. Eu tenho cuidado, sim, logicamente, o cabelo, gel, o spray, um bom barbeador para você poder deixar uma barba diferente, desenhada, enfim. E é por causa de homens como Vinícius e José Francisco que clínicas como esta têm atendido cada vez mais o público masculino. Esta, por exemplo, já registrou um aumento de mais de 40% em comparação com o ano passado na procura por depilação de áreas como o rosto. A demanda foi aumentando conforme o passar do tempo e, assim, também aumentou a procura dos homens para a fotodepilação. Então, de um ano para cá, eu acredito que vem aumentando um pouco mais. Cuidados com o corpo que, para Vinícius, precisam de limites. Eu encaro a questão de se cuidar. Tem que ter um limite. Aliás, tudo na vida tem que ter um limite. Porque se você ultrapassa esse limite, se torna algo obsessivo. Aliás, muitas mulheres querem muito ser magras. Observamos vários casos de algumas mulheres que ficam magras demais e afetam até a sua saúde. E chegou a hora da gente falar de esporte aqui no TV O Jornal, primeira edição. E para isso, lógico, já vamos falar com ele, o nosso comentarista esportivo, Jociano Garofolo. Muito boa tarde para você, Jociano, para começar o nosso bate-papo. Como que foi aí a penúltima rodada do Brasileirão? Boa tarde. Olá, Luiz Roberto. Boa tarde. Aliás, é um pouquinho diferente ver você nesse horário. Geralmente você está no segunda edição. Geralmente é boa noite. Hoje é boa tarde. Substituindo o Luciano Guimarães. Aliás, até agradecer ao Luciano Guimarães que, na semana passada, eu fiquei dois dias com uma indisposição. E até falou que eu estava passando o balco porque estava na expectativa do jogo do Palmeiras. Até que era um pouquinho de verdade, né? Falar um pouquinho dessa rodada do Campeonato Brasileiro. Começando pelo Palmeiras, que precisava dar vitória num jogo difícil contra o Internacional. E o que aconteceu foi justamente o contrário. O Palmeiras perdeu por 3x1. É um jogo bastante nervoso. Teve confusão entre o Fabrício do Internacional e o jogador do Palmeiras. Terminou o jogo em briga. E o Palmeiras não conseguiu a vitória. Foi derrotado por 3x1. E agora aposta todas as suas fichas na última partida. Contra o Atlético Paranaense no próximo final de semana. O Palmeiras está ali na posição, primeira posição fora da zona do rebaixamento. E abaixo dele está o Vitória, que joga contra o Santos. Então, se o Palmeiras vencer, só depende dele. Está fora de qualquer risco de rebaixamento. Agora, se perder, vai depender de uma vitória do Santos contra o Vitória. Falando do Santos, o Santos venceu o Botafogo do Rio de Janeiro por 2x0. Milagre, dois gols de Leandro Damião. Coisa que fazia tempo que não acontecia, que o atacante não vencia. E também fazia tempo que o Santos não vencia. 42 dias sem vitória. O Santos ganhou 2x0 do Botafogo. E em contrapartida, colocou o time da Estrela Solitária, o Botafogo do Rio de Janeiro, na Série B. Botafogo rebaixado ali nos pés do Santos. Vou falar também de um jogo bastante interessante da rodada, do Corinthians. O Corinthians, ele jogou no Maracanã contra o Fluminense e foi derrotado. Aliás, foi goleado 5x2 para o Fluminense. Um jogo bastante polêmico. Teve pênalti marcado fora da área. É um jogo de bastante discussão. O Fred, que muita gente chama ele de cone, marcando gol novamente. Um golaço também do Conca no final do jogo. E o Corinthians, com essa derrota, apesar dessa derrota, conseguiu a classificação para Libertadores. Mas o Corinthians, e no final do jogo, teve um bate-boca entre Mano Menezes com alguns torcedores ali. Enfim, o Corinthians conseguiu a classificação não de um jeito tão interessante. E para encerrar ali os grandes do futebol paulista no Campeonato Brasileiro, o São Paulo. O São Paulo empatou em 1x1 com o Figueirense. E o Rogério Senni, meu Deus do céu, pagou o grande mico da rodada. O São Paulo estava ganhando de 1x0. Festa da torcida. Despedida do Kaká no estádio Morumbi. Aí, numa bola recuada, o Rogério Senni, que a gente sabe que tem habilidade, mas foi dar um chapeuzinho no atacante do Figueirense. O jogador Mazola acabou ganhando a bola do Rogério e fez o gol de empate, ele frustrando a torcida do São Paulo. Por falar nisso, Josiano, sobre o Rogério Senni, o que você acha dele? Muita gente já fala, passou da hora de aposentar, o pessoal dos times adversários já preferem que ele fique. A sua opinião? Eu acho que o Rogério é engraçado. Quando o Rogério tem uma boa atuação, todo mundo fala que ele tem que continuar. E aí acontece um lance como esse, já aparecem comentários que ele deve se aposentar. Minha opinião é a seguinte, eu acho que falta no futebol brasileiro hoje jogadores com personalidade como tem o Rogério Senni. O futebol brasileiro está ficando cada vez mais chato. Jogador hoje em dia não dá a sua opinião, não se expõe, não cria a sua personalidade em campo. E o Rogério Senni é um dos poucos jogadores ainda que eu vejo hoje, principalmente no Campeonato Brasileiro, que é autêntico. Ele é, apesar de ter essas falhas, esses lances, mas é um jogador que pôs o nome na história e é muito bom, eu acho um atrativo a mais ver ele nos Jogos do São Paulo. Jogador que, além de ter essa história de tantos jogos com a camiseta do São Paulo, também é artilheiro. A gente sabe o talento dele para fazer gol de pênalti de falta. É, na verdade o futebol hoje é um mercado, né? Então precisa uma rotatividade maior, tudo isso é o comércio. Bom, vamos falar da Votopuranguense, nosso clube atlético Votopuranguense. Muita gente em casa quer saber se temos novidade ou não do nosso CAVE e aí? É isso mesmo, a gente entrou em contato, nossa produção entrou em contato com o Anderson Egrini, que está ali trabalhando ao lado da diretoria do CAVE nas contratações e a gente sabe que é um período de bastante especulação. Tem, com certeza, mais coisa confirmada do que eu vou falar, mas de certo mesmo, oficial, a diretoria já se manifestou sobre contratações. Leandro Tanaka, lateral esquerdo, que muito torcedor deve lembrar, uma grande atuação neste ano jogando pelo Rio Preto, foi confirmado como nova contratação no lugar do Canhoto. Nos demais também foram confirmados os jogadores que disputaram a Copa Paulista, que devem permanecer no time. Eu vou passar a listinha aqui, vou pegar, dar uma lida aqui na cola. Cairo e Thiago Moraes, os goleiros, Douglas Daniel, Paulo Henrique, Caio César, Lucas Seixas, Souza, Vitor Hugo, Paulinho, Vitor Palito, Marquinho Schmidt, jogou mais na Série 3, na Copa Paulista não jogou tanto, mas deve permanecer, Romário, Léo e Anderson Cavallo, os atacantes. A comissão técnica formada por Marcelo Henrique Dias, Éder Delaric, auxiliar técnico e Caio Luz, preparador físico. A apresentação do CAVE para o início da pré-temporada, marcada para o dia 15 de novembro, depois os jogadores devem começar os treinos, parar um pouquinho para o Natal, depois voltar, parar um pouquinho para o Ano Novo, aí depois voltar novamente, se reapresentar e não parar mais. Treinar intensamente para o Campeonato Paulista da Série A3, que está marcado para a estreia do CAVE dia 1º de fevereiro. Anota aí, torcedor, Voto Poranguense estreia fora de casa dia 1º de fevereiro. A tabela ainda não foi anunciada, mas já sabe que é nesse dia que a Voto Poranguense começa o sonho na busca do acesso para a Série A2, Luiz Roberto. E mais assunto esportivo, depois do TV ou Jornal, segunda edição, no meio de campo, né? Adianta para a gente aí. Quem são os convidados? Exatamente, o programa hoje bastante especial. Começar pelo... a gente vai discutir tudo isso que eu acabei de falar aqui. Começar pela presença do muito querido Paulo Uemura, a gente considera ele um sócio do programa, sempre com comentários inteligentes, uma pessoa que viveu bastante a história, a história do futebol Voto Poranguense, tem muita coisa para falar. E também a Devair Leite, ele é repórter esportivo da rádio web Voto Line, também vai estar aqui comentando com a gente. E um convidado assim, que a gente gostaria até de fazer um programa só com esse tipo de convidado, que é o Alexandre Padilha, ele é gandula, faz parte da equipe de gandula da Voto Poranguense. Pessoal que sempre tem uma visão diferente do jogo, eles estão ali no gramado, pertinho do jogador, ouve que cada jogador conversa, e eu tenho certeza que ele tem bastante história interessante para contar para a gente. São esses os convidados, o programa Meio de Campo começa após o TV O Jornal, segunda edição. Opa, muito obrigado, Jociano, pela participação. Fica aí para a gente encerrar o jornal. E o TV O Jornal de hoje fica por aqui. A gente volta às 15 para 7 da noite com mais notícias de Voto Poranguense e região na nossa segunda edição. Um bom começo de semana e até mais. E o TV O Jornal de hoje fica por aqui. E o TV O Jornal de hoje fica por aqui.